a gente mostra para vocês ali a ovelha com filhotinho dela pariu dois mas só escapou macho um machinho a fêmea mas você está vendo só ficou machinho está vendo aí é quem está aqui me olhando para aqui olha o que a cabra está fazendo cabra é bicho do olho é aquela outra lá que pariu também o filhote da aparência com o pai dela puxou o pai é igualzinho a ele o pai tem mais outra filhote vizinho os dois filhotes vai se encontrar ó quem gostou aí se inscreva no canal aí de aquele like